Às vezes é pra ela falar... Ela vai trazer os homens mais bonitos também, daqui a pouco. A Lei Joca. Fala um pouquinho da Lei Joca que saiu. A Lei Joca foi aprovada ontem, se não me engano. Sim. Deixa eu olhar aqui na pauta. Lei Joca? A Lei Joca. A do Joca, do dog? É, eles aprovaram ontem a lei que exige que os animais viajem junto na cabine com seus tutores. Boa. Ela é uma lei do delegado Bruno, do Fred Costa, delegado Matheus Laiola, Marcelo Queiroz e Duarte Júnior. Então, assim, agora os animais estão com garantia de bem-estar quando viajam de avião. E eu acho que o Joca, a morte do Joca trágica no cargueiro lá do avião, deixou um legado. E agora eu fico feliz porque eu nunca viajei com os meus cães, porque eu tinha muito medo de levar eles embaixo. Porque eu tenho três pequenos e três grandes, né? Então, teoricamente, os três grandes iriam embaixo. Então, essa lei é brasileira. Mas você levaria os seis quando for viajar? Eu, pra mudança? Sim, levaria. Tem que levar todos. Agora, a grande questão que a gente vai ter que ver e acompanhar aí, como é que vai ser isso, né? Se você vai ter que comprar os assentos e... Com certeza, com certeza. É, todas essas... Vai ficar engraçado. Comprar o assento, você vai comprar o assento e ainda ter que levar ele na caixa, dentro de uma caixa. Ou... Porque eu acho que levar o animal... Mas tem cachorro que em nenhum assento a caixa não vai caber. Eu não sei como... Você pega um Golden, meu. Tem um amigo lá, ele tem um Golden, assim, que parece que é maior do que uma pessoa. É, eu acho que, assim, já começou bem que os animais não viajam mais lá embaixo. Agora viajam com os tutores. Então, assim, agora vale eles aí esmiuçarem essa lei pra saber, com as companhias aéreas, como que eles vão fazer, se vão levar em caixa, assim, ou se vai ao lado do tutor. O animal, como que ele vai estar... Porque, claro, o animal pra viajar de vião, ele já tem que passar por todo um teste de vigilância sanitária, exigindo chip, exigindo várias coisas. Eu acho que ele vai ter que... A pessoa que vai querer viajar com o animal vai ter que passar pro animal por um certo tipo de treinamento. porque ele solto na cabine também é complicado, assim, dependendo da raça. Então, eu acho que eles vão ainda trabalhar mais essa questão, essa pauta aí.